Repórter 1520, Francisco José. O que acontece é que tem muita gente doente e muitas pessoas se afastaram das academias. Apesar um pouco da crise também, mas é mais, é por essa doença aí. Muita gente saindo mesmo. Eu aqui devo ter perdido aí na faixa de uns 50 alunos aqui. Por conta da chibungunha. E eu acredito que as outras academias também. Deve saber também nas outras academias lá do alto também, que muita gente está afastada, né? Dando um tempo aí para ver se melhora, né? É um problema que mexe com o físico da pessoa, né? Mexe com o físico. Fica muito dolorido, né? Fica dolorido, debilitado e tem que dar um tempo, né? Não tem condição de malhar, não. Tem que repousar um pouco, né? É a recomendação médica. A principal recomendação é repouso. É repouso. E não tem condição de ser exercitado, não. Eu mesmo já estou com quase três meses, estou aqui pelejando e é difícil, viu? Você mesmo foi contagiado pela... Eu contagiado. Estou com três meses aqui, né? Pela zinco ou pela chibungunha? Chibungunha. Essa aqui é pesada. Essa que atinge mesmo os neus, as juntas da gente, ataca mesmo no... Se tiver algum tipo de doença, ainda é pior ainda, né? Pois é. Aí é que ela ataca mesmo. Quer dizer, até o próprio professor foi atingido por essa doença, né? Por essa doença aqui. Essa aqui também foi uma, nossa vizinha aqui. A esposa do vizinha. É o vizinha. É. Pois é, rapaz. A esposa aqui do Tintin também. A minha Tintin aqui, essa rua aqui foi geral, viu? Essa aqui é a Bidoral Timbó. É geral, é geral aqui mesmo. A senhora também começou a nomear, dona... Socorro. Dona Socorro, esposa do Tintin. Também foi contagiada pela chibungunha? Ainda continuo. Ainda sente os sintomas, né? Ainda sinto. Há quantos meses? A senhora foi... Também com os três meses, menino. Mas não passou ainda. Ainda sente os sintomas. Sim, sim. Entendi que tem crise. Só melhora quando toma uma injeção comprimida, uma coisa assim. E nessa rua Bidoral Timbó aqui quase todo mundo pegou? Quase todo mundo. Quase todo mundo. Acho que eu não... Só a doutora, né? Que não pegou. A doutora Patrícia acho que não pegou não, né? É, a doutora Patrícia. Mas o resto, meu filho, todo mundo pegou. Então tá sendo um caso geral mesmo. Exato. Caso de saúde pública mesmo, né? Tá mesmo. Sério. Caso sério de saúde pública. Ainda ontem eu fui no hospital, lá, aí o pessoal... Quase que até eu brigava, porque eu tinha um homem esculhambando o Cacá. Eu digo... É. Eu digo, meu filho, não esculhame o Cacá, porque o Cacá é um médico nosso. Filho da nossa terra e ele consulta, porque sabe mesmo, ele é um médico. Medo, você devia esculhambar, era um médico de fora que você não conhece. E se você tomasse o remédio e se sentisse mal, aí tudo bem. Mas o Cacá manda logo dar uma injeção. A gente toma injeção, se for à tarde a gente dorme a noite todinha. Se for de manhã, a gente passa o dia todinho, uns três ou quatro dias sem sentir nada. Eu tomei a injeção ontem. Ó, fui na rua, tava bem uns quatro dias que eu não ia na rua. Ó, hoje fui para a rua, já voltei de pés e tô bem, graças a Deus. Três meses, mas de vez em quando sente as crises. É, de vez em quando sente as crises. Ele passa outro remédio bonzinho para a gente comprar. E é um médico que nós temos, né? Aqui em termos de... Graças a Deus, graças a Deus nós temos o Cacá. Direto, ele acha graças. Eu digo assim, Cacá, vem de APRA. Eu sabia, eu sei. Quando tu vem aqui, eu já sei. Obrigado, Dona Socorro. Sala, coincidência, a gente entrevistando aqui o Sala, Dona Socorro, que é esposa do Tintin. Também foi contagiada pela chikungunha. Realmente, né, Sala, um caso sério que tá acontecendo aqui na nossa cidade, que as providências já deveriam ter sido tomadas há muito tempo, né? Deveria ser tomadas, acho que, com a prevenção há muito tempo, né? Antes de atingir a cidade, se era pra ter sido cuidado, né? E a gente, é por isso que a doença é pesada. É por isso que eu acredito que essas pessoas mais idosas, que têm algum problema de saúde... Você viu que alguns morreram aqui no pôr, né? Temos perdas aqui, porque a doença é pesada mesmo. Não é fácil, não. Uma pessoa tem que se cuidar mesmo, porque... Eu tô tirando por experiência própria, que eu não sou de muita moleza, não, mas tô sentindo peso. Verdade, você é um professor que trabalha com o fio, com a fisiologia das pessoas, né? Com a fisiologia das pessoas. Com o fisiologia das pessoas, e tá? E é um cara também bem preparado e... É, tô pagando o preço também por essa... E foi derrubado por um simples mosquito, né? Um mosquito, né? Verdade. Você vê, hoje em dia, a gente fica até assim, né? Vendo assim, a possibilidade desses médicos descobrirem uma vacina, uma coisa ainda, mas é difícil, né? Até agora não foi resolvido nada ainda, né? Agora nada foi descoberto pra gente erradicar esse problema, né? Erradicar esse problema, né? Porque a gente sempre tem essas fases. Passa um tempo sem a dengue, que agora são três transmitidas pelo mosquito. Dengue, zique, zikungunya... Rapaz, eu te digo uma coisa. Eu nunca tô vendo tanto mosquito nas casas. Esse mosquito aí, tá demais esse mosquito aí, bicho. A gente vê as casas da gente, lotada de mosquito, ninguém sabe nem o que fazer com isso aí. Esperamos passar essa fase logo, né? É, esperamos. Um abraço, meu irmão. Um prazer, meu irmãozinho. Prazer é nosso. Tchau. Repórter 1520, Francisco José. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho